E aí mano, shhhhhhhhhhh Estamos aqui pra mais um episódio de Zelda Você viu o último episódio? Você viu que estamos indo em direção ao desconhecido E hoje estamos aqui caminhando quando encontrei um acampamento desses bichos malditos E eles estão todos perto de barris explosivos E o que te vai fazer hoje é ser muito legal Ai meu Deus, eles estão todos pulando, calma Eu quero fazer isso aqui, isso vai... Beleza, ó Aí agora é o seguinte, ó Vai aparecer aqui, vai ser ó Olha isso, malandro! Tá todo mundo explodido, velho Olha, o bichinho tá maluco ali, ó Ai, tá, tome... Eu morri e todo vídeo de Zelda A gente começa a morrer, já volto Bom, então beleza, não muita coisa mudou, né? Só deixa eu trocar de arma aqui por enquanto Porque essa aí não vai rolar, velho Essa Traveler's Claymore é irada, o bagulho é gigante A gente já sabe aqui como é que é, ó Ó, 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 ó Damn, bro! Cadê? Cadê o que me matou da última vez? Iaaah! Tá, não adiantou muito essa aqui, não Vem, bobão Vem, bobão Aí, meu Deus, mas ele é muito forte, esse bicho, gente Deixa eu comer um steak E comer umas maçãzinhas Cara, você é muito forte mesmo Eu tô bem cansado Mas você não morre Eu não quero usar essa flecha Eu quero usar a flecha normal Beleza, agora vamos sem morrer E a gente liberou ali um negócio Esse bicho é muito forte, mano O meu negócio ali fica apitando É porque eu tô andando na direção de mais um Shrine Não sabia Boomerangue Ele quebra? Ah, eu acho que ele quebra nesse jogo, né, mano Pô, no outro jogo era legal porque ele não quebrava, né Agora vamos fazer uma remessa de boomerangue aqui, ó Nossa Ah, eu tenho que apertar o botão Meu Deus Que legal Eu tenho que pegar o botão de pegar pra ele funcionar Então, ó, joguei Foi E tem que pegar Mano, esse jogo é muito bom, velho Sério Olha, tem uma caixa ali em cima, velho Vamos lá em cima, malandro Eu não vou perder caixa assim, não Essa habilidade aqui A hora que eu liberei ela Eu falei, nossa, que habilidade de merda, né Malandro, daí em diante eu não uso outra habilidade Deu ruim Ok, cheguei Olha, o que é aquilo ali? Será que é uma tribo desses bichos, velho? Tem um Shrine ali, ó Por isso que o negocinho tá apitando loucamente O que é isso aqui? Olha, mais uma espadinha Maneiro, maneiro Cadê a marreta biônica? Achei uma flecha Agora, o que eu preciso mesmo é marcar aquele negócio ali Aquele ali é interessante de marcar, né Por quê? Porque fica marcado ali, ó É um dos spots que eu tenho ali Tá num lugar ainda que eu não descobri Que vai ser o próximo talvez que eu descubra E aquele ali é importante de eu marcar Pra eu não esquecer de fazer aquilo ali Legal Oxi Eu pensei que eram inimigos, mas são amigos, velho Olha só Ei, eu não acredito O nome é Beedle Mas você pode me chamar atualmente de Beedle Ué Nada a ver Bom, mesmo que você esqueça minha cara Lembre-se da minha mochila do Beedle De uma mochila, ok Uau, estamos em tempos perigosos Você está me ajudando por Herlu ali E aumentando a esperança de todos Eu guardo insetos e coisas para viajante Eu também posso comprar algumas coisas Caso você precise de Rupees Gemstones, em particular, são um bagulho que eu pago alto Qual pode te ajudar? Bom, vamos... Deixa eu ver o que ele tem Ó, ele vende flecha Ele vende pack de flecha Ele vende grilos e balões Ok Ah, eu posso fazer as coisas voarem Que legal Por que será que eu faço isso? Não sei Beleza E olha, eu posso vender coisas para ele Isso é interessante Porque, por exemplo Aqui eu tenho armadura, certo? Aqui eu tenho materials Por exemplo, opal, velho Eu consigo vender um opal por 60... 60? Caraca, 60, brother? Rupees? Ok Eu estou vendendo um opal por 60 rubis E comida? Será que ele paga bem por comida? Olha, ele paga muito bem por comida bem cozinhada, mano Olha, velho Isso aqui é mel, bife e nozes, se não me engano E ele paga tipo 50, velho Ele paga bem por comida, mano Beleza Então, vale a pena vender comida, né? Se eu tiver onde cozinhar, eu consigo fazer... Mano, eu consigo fazer vários pratos irados, velho Ô, maneiro, mano O mercador paga bem nos bagulhos E ele vende uns negócinhos interessantes Eu estou aqui, na real, querendo comprar flechas Então, vamos comprar aí 10 flechas Zerei minha grana Beleza Eu troquei uma pedra por 10 flechas Pra mim, tá totalmente valendo a pena, amigão Olha, tem vários itens Oi, moça Tudo bem? Olá, amigão Gatinha Essa aqui é gatinha, hein? Ó Fala tu Ah, não tem muitos viajantes passando por aqui Você sabe Este lugar pode ser muito tranquilo Às vezes é fácil esquecer que o mundo quase acabou Alguns anos atrás Na área perto de Rulicastle É extremamente perigoso Se você está viajando Você deveria saber uma coisa ou não sobre Elixirs Eu sei tudo sobre Elixirs Eu sei mesmo Por exemplo, se eu pôr lagarto e essas coisas Tá, eu consigo fazer Elixirs Vamos pegar maçã Ah, beleza Então eles falaram que se acabar as maçãs não tem problema É que as crianças pegam mais Esses são os gêmeos do estábulo E aí, crianças? Gente, que criança feia da porra Você parece estar interessado em cavalos Olha pra mim, D'Arton O bicho que eu quero com seus olhos Ele está... Ah, sei lá Você está certo Nada importa além de cavalos Isso significa Que a gente tem um cliente Então beleza Esses dois aqui Eles cuidam dos cavalos Pelo jeito Talvez seja interessante A gente pegar o cavalo Cavalos, cavalos, cavalos Você quer saber algo sobre cavalos? Como eu faço pra pegar um cavalo? Tá, então Eu preciso chegar devagarzinho E aí eu tenho chance Tá, ele está me ensinando a pegar o cavalo Como eu treino um cavalo? Tá, então vocês ficarem correndo Porque eles não estão treinados Eu preciso treinar Ok, então tem que ser educado com os cavalos Para os cavalos serem legais Como eu sei que é um bom cavalo? Tá, então os cavalos malhados São mais fáceis Mas os cavalos de uma cor só São mais difíceis de domar E mais rápido Tá, então a gente tem que caçar cavalos, velho Beleza Então agora a gente aprendeu Por exemplo Ah, mas esses cavalos aqui Deles eu não posso pegar Ok Temos aqui um machadão massa Ah, eu não posso mais carregar nada de milho Sério? Eu vou deixar um dos martelos por aqui Nossa, muita maçã, malandro Quero machado O machado é maneiraço Apesar que não é uma parada que eu vou usar para tretar agora não Por enquanto eu vou continuar usando a Soldier Broad Sword Tem galinha aqui E eu tô ligado do meme da galinha Ele continua nesse jogo que eu já vi uns gifs E aqui tem mais pessoas E aí seus baitolos? Tá, eles estão falando de pegar tesouros Ei, você está sendo rude ouvindo a nossa conversa Nós somos caçadores de tesouro Ah, me desculpe, Deck Tá, então vamos lá, querido Eles são... Eles... Tá, tá, tá Tá, vamos falar Aí ó Eles estão me falando Eles vão me contar do tesouro Eu falei Cara, onde é que tá o tesouro? Eles falaram Não sei Então vamos ver Eles querem ajuda Então tem o tesouro do misco O grande bandido Então eles querem me cobrar Para eu dar informações Nossa, sério? Eles querem 100 rupis Tá, eu não tenho 100 rupis Pelo jeito Então beleza E aqui temos mais um cara O Tasserem Ah, ele me oferece camas Por... Por dinheiro também Beleza, então Dinheiro é fácil de ganhar Mas... Mas... É fácil de gastar também Que é tudo muito caro E você, moço? O que você faz? Olha, ele faz viagem do Kakariko Village Olha, ele tem manteiga, leite, ovo Putz, é maneiro também, mano Mas é o seguinte, meu querido Eu vou embora Então a gente falou com todo mundo aqui A gente conheceu todo mundo Com exceção desse cara aqui Que parece que tá triste Ele tá chateado Ô, querido Não fica assim não, querido Tá como tu aí, magoadão Pô, dando molinho Ó, a lua de sangue Então ele tá falando sobre a lua Que fica vermelha E aí os monstros que foram derrotados Voltam à vida É chamada de A lua sangrenta Tá, beleza Vambora Bom, aqui é a cidadezinha É maneiro ter descoberto isso aqui Mas eu vou... Eu vou pra esse pico aqui, velho Porque esse pico aqui tem cara Acho que vai ser massa Ai, ai Eu tomei dano Foi uma trap maldosa, né Foi só pra me dar um daninho Liberei a entrada Vamos descer E vamos liberar mais um shrine E lembrando que o meu objetivo Ainda não é ficar aqui, né Eu tenho que chegar em algum ponto ali Que talvez seja o Kakariko Village, mano Kakariko Village Que está aí acompanhando o Zelda Há muito tempo Nossa, o universo de Zelda É muito lindo, brother Na moral Tá Agora é o Radamar E ele está passando um desafio pra gente Vamos ver qual que é o nome do desafio O nome do desafio Eu vou ver o nome de contamento Os guias da água Por enquanto, né Ok Aqui eu não consigo chegar Ah, mas olha só Deixa eu ver O que acontece Se eu passo ali ele fica parado Deixa eu desmontar esse aqui Sabia dessa da cachoeira não Bom saber, né Então nas cachoeiras eu posso colocar Os... O que é isso aqui? Entendeu? Era só uma escadaria? Era só pra eu aprender a colocar um negócio na... Ah, olha ali, ó Beleza Ó, é aqui Aqui, aqui Tá, quase deu certo Sabia que ia dar isso Tenho que colocar mais um aqui, assim Opa, opa Não, filho Agora vai, hein Vamos ver, ó Quicou Bateu Ficou E... Tá Falta um aqui, assim, ó Ele quica aqui E finaliza Eu acho que vai dar certo, hein Vamos ver Bateu Foi Girou Quicou Olha só Que beleza Caraca, esse puzzle foi irado Ah, mano Não, peraí Peraí Eu deixei coisa pra trás, véi Porque Beleza Eu fiz o puzzle Mas não pode estar certo Porque eu não peguei item nenhum aqui, véi E deixa o joguinho Quando você joga ele Você descobre que todo lugar tem... Todo templo desse sempre tem uma arma, mano Ô, Link Desculpa Você parece burro Tá, ele voltou lá em cima Só com um pouquinho menos de vida Falando em vida Vamos se curar aqui, né Ali Achei, garoto Eu falei O que eu falei pra vocês, querido Esse jogo aqui não dá ponto sem nó, não Falei pra vocês Eu falei Calama Que boa, garoto Pelo menos um baúzinho a gente consegue desses aqui, rapaz Purple Rupee Conseguimos 50 Rupees aí E aí, meu filho Foi fácil Demais Tá É só ser inteligente Vamos esquipar Ele só vai me dar aquele orbzinho maroto lá Beleza Tem um monte de coisa pra comprar Tem um monte de item bacana pra explorar Mas o que eu vou fazer mesmo Vai ser mandar um save E a gente vai continuar a nossa jornada Em direção ao nosso objetivo Eu quero muito saber onde a gente tá chegando Talvez seja até no próprio Kakariko Villa Cavalos Os meninos falaram que eu tenho que chegar Tipo agachadinho atrás dele Atrás do cavalinho, né Vamos com cuidado Vou com cuidado aqui Olha, tem um monte de cavalo por aqui Eu vou sair Você também cala a boca aí na sua casa Ó, os cavalos de uma cor só Eles falaram que são mais difíceis de domar Mas que eles são mais rápidos E mais fortes Pera aí Não faz barulho, Link Cavalo do lado Beleza Ah, eu não entendi Ok Eu não entendi Vamos pegar então o mais facinho Vai Vou pelo mais fácil Ah, eu peguei o cavalinho, gente De primeiro Olha que lindo Smooth Uou Tá, então beleza Então Reset câmera Smooth Uou E se eu apertar ele Ah, tá Eu dou um conhecizinho, né Eu só não posso abusar muito Senão ele vai ficar irritado comigo Mas beleza Estamos cavalgando Então beleza, manos Olha, agora eu acho que a gente vai conseguir Fazer essa viagem bem mais rápido Isso vai ser bem interessante, mano Eita, eu dei o turbo no cavalo Olha Eu consigo puxar a espada daqui E bater com a espada daqui Eu consigo mirar Vambora, vai Estamos aqui na ponte do Kakariko Caraca, velho Tem uma ponte No, no, no No Ocarina of Time Tem uma ponte pro Kakariko, mano Mas é uma pontezinha de madeira e sensual Nessa ponte irada, velho Que porra é aquela ali? Ô, cavalo Para 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 Promete que você vai me esperar? Promete? Por favor Me espera, vai Não vai embora, não Quem é você, querido? Xalaca Xalaca é uma parada diferente aqui Você pode me ver? Eu posso te ver Xalá, xalá Faz seis anos desde que ninguém podia me ver Eu sou o Restu e eu preciso da sua ajuda Aqueles monstros roubaram minhas maracas Que monstros Eu acho que eles ainda estão lá do outro lado daquelas pedras Eu não posso usar meus poderes sem as minhas maracas Por favor, pegue minhas maracas Ok, querido Eu vou pegar as suas maracas priceless Minhas maracas sem preço Ah, você me esperou, mano Eu podia até te dar um nome Preciso sair de você Pera aí, ó Vamos fazer o seguinte Encosta por aqui Eu vou descer E aí eu vou fazer isso aqui Furtivamente, cavale Seguinte, vamos preparar aquela Pior que são três desse, mano Se eu vacilar aqui, eu morro Eu vou até salvar aqui Porque essa treta aqui não vai ser das mais fáceis Ah, eu pulei, mano Os outros dois eu derrubei Boa, garoto Mandamos bem, mandamos bem Essa treta aqui eu fui porrada demais Ué, baú Por que você não abriu os bichos? Ah, tem um vivo É sério Caraca, eu tenho um problema muito grave agora Como que eu vou pegar ângulo pra matar esse bicho daqui? Daqui dá, ó Eu não acredito que ele sobreviveu a essa queda, mano Matei Boa, garoto Eu sou um sniper Eu sou um sniper americano brasileiro Link Zelda Restu maracas Ah, é, a baraca do maluquinho Eu tinha até esquecido que eu tinha vindo aqui por causa desse negócio Como é, cavalito? Eu acho que eu consigo resolver o que eu tenho que resolver de cima de você mesmo, né? Bom, garoto Oh, ele ficou feliz, velho Oh, vamos lá Fica calminho Suas maracas estão aqui Essas são as minhas maracas Por favor, me dê as maracas Então eu dei as maracas E espero que ele me dê alguma coisa em troca, né? Xalacá Mas espero alguma coisa estar errada com as minhas maracas Ah, sementes se foram Como eu posso dançar? Você viu o meu inventário I have the power of inventar expansion So let me find coroxids As crianças da floresta pegaram os coroxids Putz, que merda, hein, mano? Não adiantou nada Ah, então beleza Então eu posso dar as coroxids pra ele E aí ele aumenta o meu inventário Weapon Ball Shield Ah, o weapon, né? Acho que é melhor Nice, mano Ganhamos um espacinho pra arma Beleza Deixa eu ver se eu tenho mais pra casa Tá, não tenho nenhuma não Então vambora, vai A gente ainda tem nosso caminho Que talvez seja para Kakariko Village Uma hora depois Gente, chegou no Kakariko Village Cavalito Eu acho que eu vou ter que te soltar por aqui, mano A gente tá recebendo vários alertas ali do Shrine Que tem por aqui Mas foi bem A gente chegou A gente concluiu a nossa viagem, mano Olha, tem várias casas pra explorar Agora A gente tem muita coisa pra explorar É o seguinte Se vocês querem que eu faça exploração aqui no canal Taca o dedo nesse like aí É muito importante Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, avaliem Mande aí comentários legais Que a gente traz mais The Legend of Zelda Breath of the Wild Será que eu posso concluir aqui o negócio? Eu não vou pegar, não Eu vou colocar aqui, né? Porque tá todo mundo colocando Por que eu vou ser o cara que vai, né? Zoado Então vamos lá, hold Que isso, malandro? Eu te achei E ganhei mais uma coroxid Da hora Valeu, bichinho É nóis Foi esse bichinho que tinha me dado a outra coroxid Então vamos embora Mas eu não fiz nada, moço Ele tá falando que eu Ah tá, ele tá falando que eu sou, né? Ele viu o símbolo que eu carrego Ó, por favor, nos perdoem Por sermos tão rudes Tá, beleza Eles abriram o caminho Pra eu ir falar com a Lady Impa Queridos, a gente vai parando por aqui Muito obrigado por terem assistido Eu espero vocês no próximo episódio de Zelda E se vocês tacarem o dedo nesse like Nesse jogo sensacional Juntos, um beijinho Até a próxima E fui